A CIDADE NO BRASIL 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 Ok? Mesmo porque ainda tem o sorteio de hoje nas 4 últimas panelas de barro, hein? Então vamos lá E a chance de ganhar tá cada vez aumentando Então continuando Nós temos até o tópico 39 Pessoal Vamos tentar ser séries no andamento aqui pra favorecer Nós temos até o tópico 39 Mais as duas proposições que ficaram no cabide Que é a número 1 e a número 2 Que já tem aqui as propostas pra gente avaliar Ok? Então a 31 Criação de critérios objetivos Para a realização de afastamento dos tais Foi dado destaque Quem deu destaque tá presente? Foi aqui Então esclarecimento do destaque Criação de critérios objetivos para realização afastamento dos tais Seria a criação e normatização Porque tem algumas instituições que já tem esses critérios normatizados Então não adianta só a gente criar se a gente não normatizar Então eu acrescentaria aí a criação e a normatização dos critérios para afastamento Afastamento e outra coisa Afastamento do quê? Tá? Porque tem licença Então afastamento para qualificação e capacitação Ok? Ok, foi feita uma proposta de alteração da redação Tem uma posição contrária? É contrária? Então nós temos aqui uma posição contrária Vamos ouvir Gente, só pra lembrar um pouquinho O PCCTAI Já tem a norma de afastamento para qualificação e capacitação Pelo PCCTAI O servidor se afasta se tiver avaliação positiva na avaliação do desempenho É isso que tá no PCCTAI Então as normas já estão colocadas Ok, feito Nós temos mais uma manifestação Favorável Favorável Não, já tá? Você é favorável? Posso favorável Desculpa Tem um favorável aqui Bem, eu acredito só o seguinte Concordo com a colega da avaliação de desempenho Mas quem dera que nós fôssemos liberados só pela questão da avaliação de desempenho Nós sabemos aí que tem a questão de Tem servidor para substituir o outro? São várias perguntas até ser se afastado Não é só a questão da avaliação de desempenho Posso ter uma ótima avaliação de desempenho Mas tem um monte de condicionantes postos pelos gestores Para afastar Então eu acho que é até interessante manter isso aqui Para que seja criado pela normatização mínima padrão Pela CNS, alguma coisa assim, né? CNSC Para garantir o mínimo possível afastamento Para capacitação e qualificação dos técnicos Isso não não é certo Feitas as ponderações Nós vamos propor novamente para votação Pela manutenção ou não do texto Quanto são favoráveis a favor da manutenção? Do texto como está Por favor, o voto Quem é a favor? Ok? Quem é contra? Alguma abstenção? A proposta foi aceita e o texto permanece como está 33 Apoiar a iniciativa das representações sindicais Quanto às propostas de criação de emenda parlamentar Para que haja ampliação de dotação orçamentária Com finalidade de implementação do plano nacional de qualificação dos técnicos administrativos Quem fez o destaque? Quem fez o destaque? Está presente? Ok Diante disso não tem esclarecimento A gente vai passar direto para votação A menos que alguém queira se manifestar Até agora ninguém o fez Tem uma pessoa lá no fundo Contrária ou favorável? Contrária, por favor, a palavra Só para antecipar Nós temos alguém a favor Que vai se posicionar a favor Só para a gente adiantar Se tiver já pode se dirigir aqui, por favor Bom São representações sindicais que vão fazer Essa proposta de emenda parlamentar Na verdade Aqui é um fórum da CIS A representação sindical Não a CIS Não tem que dizer que sim, que não E depois Os parlamentares são Para o Estado Essas emendas parlamentares Vão para os Estados Nós vamos criar um curral eleitoral aqui dentro? Ok Temos uma posição aqui para ver Pessoal, vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos lá no cansaço, na loucura Então vamos lá Olha bem Olha bem Apoiar a iniciativa das nossas representações sindicais É claro que nós somos favoráveis Apoiados Eles vão lá e nos apresentem E façam dinheiro Se nós não somos favoráveis Vamos para o voto Agora eu vou propor Que a gente tem que manter o texto Exatamente como ele está colocado ali Estou propondo a manutenção Não ter sem nenhuma alteração Para mim está corretíssimo Que qualquer iniciativa Que busque recurso por flores de qualificação Tem que ser apoiado Ponto Ok Diante das duas exposições Nós vamos votar pela manutenção ou não Do texto Quem é favorável à manutenção do texto Como está, por favor Levante o crachá Aqueles que são contrários Temos abstenção Ok, a proposta está aceita e permanece na íntegra Agora nós vamos para o 35 Solicitar as entidades Sinasef, Fasubra, CNSC e CIS Um acompanhamento local das eleições institucionais Previstas no ano de 2015 nas IFES Asegurando a democratização Aprovado? Pessoal, esses textos aqui são os que foram inseridos após meio-dia Eles não tem destaque Nós estamos trazendo eles na íntegra Como nos foi passada Então alguém tem destaque? Nós temos uma posição contrária Tem alguém com posição favorável? Posição favorável? Então vem aqui a posição contra e favorável Vamos debater e aí a gente já aprova o nome Ok? Favorável e a contrária aí do Marcos Por favor, José 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 do Instituto Federal do Acre Esse aqui foi criado lá no grupo de trabalho de democratização Em razão, não sei se é a realidade das universidades Claro que não é, por causa que é dos institutos Os institutos foram criados recentemente Tem uma série, esses dois artigos Que são meio-que correlacionados A lei 11892 do seu artigo 3 Ele estabelece uma série de critérios para quem pode ser candidato E no contexto da democratização e que influencia diretamente na carreira Ele veta praticamente a democratização nos institutos recém-criados Simplesmente porque ele exige que quem pode ser candidato Pessoas que já ocuparam o cargo de gestão E que na prática não vão ter 5 anos nas instituições Uma série de critérios A questão é Os órgãos sindicais tem que ficar atentos a isso Porque isso aí é um golpe Nunca vai haver realmente democracia nos institutos Do fórum, da forma como está Então assim, talvez a redação não esteja da melhor forma Mas a ideia é que se não Que não seja suprimida A gente possa trabalhar aí, ok? Obrigado, oposição ao contrário do Marcos Marcos Marcos, ele é o contrário Por favor É o seguinte Acompanhar eleições institucionais Extrapola a competência, por exemplo, da comissão nacional Solicitar as entidades Acompanhar local das eleições institucionais A CIS vai acompanhar a eleição para diretor de departamento Reitor, a comissão nacional Mas é isso que está É isso que está ali escrito Eleição institucional É para reitor, para diretor de departamento Tem que reformular isso aí Garantir a democratização nas eleições Fazer um grupo de trabalho entre CIS, Pazubra e Sinazef Para garantir a democratização dos processos eleitorais das instituições É diferente Não, gente, então conforme houve consenso nas duas falas A gente vai propor que seja refeita essa proposta Para depois vir para a votação, tá? Para que a gente ganhe tempo Vamos lá, passar para a outra A gente só pede para adiantar o trabalho aqui Alguém pode colocar no papel essa ideia? É, os dois ou mais Ok, nós vamos para o próximo então Os dois, 35 e 36? Ok, então vamos para o 36 Vamos pela ordem 36 Revisar e elaborar o texto substitutivo Dos critérios de candidatura previstos Na lei nº 11.892 do seu artigo 13 Sugestão que se exija no máximo a estabilidade no cargo É a mesma? Ok Então vai ser, vamos fazer uma junção das duas e pro povo Pode suprimir? Perdão, o relator está pedindo esclarecimento Só um minuto Gente, é o seguinte Só para ter entendimento Tá? Essa anterior está falando de fiscalização Ok? Essa 36 que nós estamos estudando agora Fala de uns critérios Esse artigo 13 da 11.892 de março de 2008 Fala de alguns critérios Que tem que ser colocados Me parece que tenha Eu não sou de FED Mas tem a ver com o cargo Tem a ver com o tempo de serviço São diversos critérios para ser candidato A um cargo eletivo dentro da universidade E nós estamos pedindo para ter uma revisão Para que se faça uma revisão disso Para reduzir esses critérios a no mínimo Aliás, no máximo a estabilidade do cargo A retirar alguns critérios muito exagerados Que tem na lei E só precisar da estabilidade do cargo Ok, Ronaldo No entendimento de que no 35 se sugere A formação de um grupo de trabalho para fiscalizar Esse mesmo grupo já não poderia revisar e elaborar isso também Juntando o 36 e o 35 em um só Pode ser? O pessoal ali está propondo um novo texto Fazendo a junção do 35 e 36 para fazer Ok? Ok Tá certo Então o pessoal vai fazer um novo texto E a gente vai propor para aprovação Ok? Que as assessorias jurídicas da FASUBRA e SINASEF Realizem um estudo que venha a esclarecer definitivamente A autonomia das IFES Isso foi uma sugestão Não sei se alguém tem... Diante disso a gente vai votar Mais esclarecer? Não sei se alguém tem que votar Mais esclarecer? Isso na verdade já faltou uma palavra ali É sugestão, né? Sugestão que as assessorias jurídicas É uma sugestão Já faltou só a palavra ali realmente Agora relendo várias vezes É exatamente uma sugerir Sugerir, né? Sugerir que as assessorias jurídicas Ok, então o texto é sugerir que as assessorias jurídicas da FASUBRA e SINASEF Realizem um estudo que venha a esclarecer definitivamente a autonomia das IFES Vamos para a votação já que ninguém se manifestou Vocês... Tem alguém para se apresentar contra? Contrário? Tem alguém para defender? Para defesa? Me desculpe, mas eu acho que eu estou no fórum errado Eu vim aqui no fórum da CIS Eu vim tratar da carreira dos tais A gente está debatendo umas coisas aí que... Sem brincadeira Eu sou contrária a esses itens que não estão relacionados à carreira Tá certo? Ok Alguém que quer defender? Alguém que quer defender? Alguém que quer defender? Se for defender, for Tá, então é uma mulher que vai defender e depois nós vamos voltar Gente, vamos respeitar a manifestação do colega, gente Vamos manifestar Nós estamos tratando de democratização dentro das universidades e dos institutos federais Isso é democratização, pelo amor de Deus, gente Está dentro do contexto que nós viemos aqui fazer democratização Ok Já foi feita a defesa e a posição contrária E nós vamos votar, ok? Aqueles que são favoráveis à manutenção do texto como está Por favor, manifesta-se com o crachado levantado Quantos querem que permaneça o texto? Quantos são contrários à permanência do texto? Abstenções? Mantir a proposta permanece Vamos para o 38 Combater a existência dos comitês gestores nazis A proposta foi feita no mesmo relatório Não sei se é necessário esclarecimento A meu ver, está bastante claro É necessário esclarecimento? Não? Tem defesa Tem defesa? Tem defesa? Contrário Tem esclarecimento? Que a mesa esclareça? Que a mesa esclareça? Que a mesa esclareça? Mas quem propôs? Pessoal, lembrando que a mesa não, não é que a mesa não possa fazer esse esclarecimento Mas esse material não foi passado pelo nosso clico Foi encaminhado O propósito não está aqui para esclarecer Gente, é o seguinte, a democratização realmente gera algumas confusões Comitês gestores, eu não sei se existem todas as instituições federais que sim Mas comitês gestores reúnem basicamente o reitor, os diretores de unidades, talvez pró-reitores Basicamente isso, isola completamente da administrativa de qualquer nível Seja de CIS, seja de qualquer outro sindicato, o que que seja, até que não seja nada Na verdade, não pode participar dessas reuniões E lá eles decidem 30 horas, lá eles decidem racionalização, lá eles decidem alocação de vagas Lá eles decidem tudo o que tem a ver com CIS E nós não podemos fazer intervenções porque eles nem conhecem o que se passa lá dentro Então nós temos que combater, como CIS, a existência desses comitês gestores Ok O propósito foi para esclarecimento Alguém quer se posicionar ao contrário? Alguém quer fazer a defesa ou ao contrário? Defesa ou ao contrário? Tem uma sugestão de redação Pessoal, como isso não acontece em todos os lugares E eu acabei de saber ali que acontece escondido lá na nossa universidade Talvez combater a existência dos comitês gestores nas IFES Remetendo as decisões aos conselhos superiores Que é onde a gente tem participação Que toda decisão em relação à gestão das IFES seja realmente A gente tem que combater a resistência dos comitês gestores Cabo, só um esclarecimento rapidamente sobre essa proposta Os comitês gestores, geralmente, todos esses membros do comitê gestor São membros natos dos conselhos superiores E geralmente são a maioria dos conselhos gestores Eles fecham voto dentro do comitê gestor E votam junto e vencem qualquer proposta Tá bom? Então é por isso que a gente tem que combater a resistência do comitê gestor Por ser muito democrático Pessoal, foi retirada aqui a observação para alteração da redação Então mantemos como está Combater a existência dos comitês gestores nas IFES Vamos votar o texto Quem é favorável à manutenção do texto e à permanência dele como está Por favor, levante os crachás Quem é contrário à manutenção? Tem alguma abstenção? Ok, então está aceita a proposta e permanece 39 Compilar e socializar as decisões jurídicas favoráveis à implantação do regime de trabalho com cargo horário de 30 horas Assim como os dados de instituições com escolhas paritárias de dirigentes Ok? Há necessidades para respeito? Há O relator, por favor É a última, finalmente Bem, é o seguinte Não tem pergunta Ainda tem? Ainda tem? Tudo bem, desculpa mesmo É o seguinte Todas estão sendo propostas do grupo de mobilização Não são propostas individuais nem de e-mail A proposta aqui foi compilar, ou seja, agregar todas as informações Existem campos que já avançaram várias coisas sobre 30 horas E nós não temos essa informação de como chegar até lá E socializar Para que a gente possa fazer uma luta conjunta Sobre 30 horas, assim como as das instituições Com as escolhas paritárias Isso aqui tem a ver com a questão da paridade Quem já está adotando a paridade, quem não está adotando a paridade Como funciona essas coisas, tá? Então, basicamente, é compilar e socializar Ok, feito o esclarecimento Tem alguém que é contrário Mas... Ok Podemos suprimir? Pode ser administrativas e jurídicas Pode ser? Decisões administrativas... Ou jurídicas Administrativas ou jurídicas Pode ser? Então, decisões administrativas ou jurídicas Favoráveis à implantação do regime de trabalho com carga de horário de 30 horas Assim como os dados de instituições com escolhas paritárias de dirigentes Passando para a votação Quantos são favoráveis à manutenção desse texto? Como está? Contrários, por favor Tem alguma abstenção? Alguém aprovado? Se foi aprovado, o texto permanece Nós temos mais... Vamos lá em cima Nós temos dois tópicos que ficaram aqui para ser analisados Três, na verdade, tem outro que está sendo feito ali Vamos para esses dois que já estão prontos aqui Número 1 Reconheça que os auxiliares e técnicos de enfermagem realizam as mesmas funções Essa é a solicitação Essa é a solicitação Que eu recebo Se eu entendi bem o que está sendo pedido aqui É que seja feita... É que seja criada... É para você criar uma moção? Não Não? Ok Está sendo solicitado que seja enviado ao COFEM através do fórum Um documento Ou uma solicitação Para que o COFEM reconheça Que auxiliares e técnicos de enfermagem realizam as mesmas funções Que, portanto, há desvio de função É essa a solicitação Pessoal, é essa a sugestão que eu tenho Alguém é contrário ou favorável? Contrário? Foi você que fez na proposta? Ok Então nós vamos ter um esclarecimento Depois se tiver alguém favorável e contrário E aí a gente volta Tem um contrário aqui já Ok Gente, eu quero... Inclusive, acho que a gente pode... Apesar de que tem uma política crítica Que não pode mais discutir Mas eu acho que a gente deveria discutir isso Pelo seguinte Considerando que o que atrapalha Essa questão da racionalização do auxiliar de enfermagem É o esbarramento no COFEM Na deliberação, nas resoluções do COFEM Que é ele que tem uma resolução Que coloca que o COFEM Que o auxiliar tem uma atribuição E o técnico tem outra Enquanto que, na realidade, a gente sabe que as atribuições são as mesmas Então, o que eu estou colocando É algo que eu trouxe dos companheiros da base lá Que pediram para trazer isso E que eu acho que tem um acordo Que o fórum, o caminho para o COFEM Para o COFEM Que seja colocado as mesmas atribuições Que seja reconhecido pelo COFEM Que os dois, o técnico e o auxiliar, tem a mesma atribuição Dentro de qualquer lugar dos hospitais Ok É a mesma situação, a mesma função, a mesma atribuição Ok, feito o esclarecimento Feito o esclarecimento, nós temos uma posição contrária É a posição esclarecimento É a posição esclarecimento É a posição esclarecimento Ok, esclarecido Posição contrária Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou o contrário A situação dos auxiliares Mas eu acho que eles deveriam realmente Respir, proter Porque eles exercem a mesma função Porém, os conselhos Eu tenho um conselho também regional De contabilidade Eu estou falando do conselho de enfermagem Ele faz a distinção Existe uma legislação sobre a questão de qualificação Eu estou falando de qualificação de nível técnico Qualificação que eu estou falando Resolução do MEC Igual existe CAPES Existe uma resolução do MEC que define isso O que está havendo errado nas nossas instituições Espera aí, gente Existe uma legislação sobre isso O que está havendo nas nossas instituições É o seguinte A pessoa está exercendo uma função que ela não deveria É desvio É desvio A gente Olha só Entrar nessa questão com o Corém É algo que envolve a iniciativa privada E está além das nossas possibilidades A iniciativa privada também trabalha com isso Auxiliar e técnico Então se a gente tem É desvio de função dentro do público Então eu acho que a gente tem que rever Se a gente vai pedir ao Corém Para o que? Regulamentar nosso desvio de função? Fala sério Que país é esse? Eu estou querendo que olhe direitinho Entre com Verifique se é para o Corém Ou se é para os nossos dirigentes Rever a questão dos técnicos de enfermagem Auxiliar de enfermagem Que é outra questão Feita a posição contrária Nós temos aqui um pedido de defesa da Maria Que vai defender o público Gente, vamos votar tudo de novo? Não Nós vamos votar toda a discussão de novo Os auxiliares de enfermagem Todos os auxiliares de enfermagem Executam a mesma função dos técnicos de enfermagem Na nossa Na nossa Desvio de função Nós estamos lá Nós estamos lá Nós estamos lá Eu não quero fazer Mas eu sou obrigada a fazer Se eu não fizer Eu vou dizer que eu estou tomando Doente Não é? Se eu fizer uma empresa Se eu fizer uma empresa Não, quero vir Eu quero ter algumas Só para algumas Eu quero sair Deixa eu dar esse ponto hoje É isso que nos roubamos Feita a defesa Pessoal, feita a defesa Nós vamos passar para a votação do texto Ok? Estamos Pela ordem? Pessoal, vamos lá Eu estou entendendo Sinceramente Sinceramente está entendendo Que o que nós estamos votando aqui É uma moção de apoio A luta dos colegas que são auxiliares E acho que ela está colocada Num local errado Dentro da carta Então eu estou propondo que ela se transforme Em uma moção de apoio A luta dos colegas auxiliares Na tentativa do governo Acho que nós resolvemos essa questão De uma forma A proposta é que seja feita Uma moção de apoio direcionada Ao COFEM Sobre a situação dos auxiliares Ok? Vamos para a votação Quantos concordam que seja feita Essa moção, por favor A favor, quantos são contrários A moção? Alguma abstenção? Então a proposta de moção foi aceita A nossa solicitação Se vocês puderem nos auxiliar É que redijam aí um rascunho Só para a gente E aí a gente vai suprimir aqui da carta Ok? Vai virar a moção Para lá no final Agora o número 2 O último ponto mesmo É o penúltimo ponto O penúltimo ponto O número 2 aqui também ficou no cabide Nós temos aqui uma proposta De redação diferente Revisar com vistas A transpor para o nível de classificação Correspondente aos cargos Com similaridade de atribuições E atividades Obedecendo aos critérios estabelecidos No inciso 2 Do artigo 5º Da lei 11.091 Ficou claro que é em que eu reveria Nós temos aqui Para fazer esclarecimento A Priscila que foi quem Que sugeriu nesse texto Revisar com vistas A transpor para o nível de classificação Correspondente Aos cargos com similaridade De atribuições E atividades Obedecendo aos critérios Estabelecidos no inciso 2 Do artigo 5º Da lei 11.091 Então, não só os auxiliares de enfermagem A gente vai contemplar Todo mundo que ficou fora do enquadramento Que faz a mesma função Como assistente administrativo auxiliar Como várias categorias Que ficaram fora Então o que a gente está pedindo É que além dessa moção Que já vai ser feita dos auxiliares Entre também a revisão Daqueles que ficaram fora do enquadramento Solicitando que eles façam Uma revisão das atividades De acordo com o que está lá no decreto É isso Ok? Diante disso Quer fazer uma defesa? Eu quero que vá além Eu gostaria de pedir que Todos os cargos Que exerçam as mesmas funções Sejam classificados No nível mais elevado entre esses Se eu tenho um C ou D Tem a mesma atribuição? Tem a mesma função? Então que todos fiquem no D É isso aí É elevado o maior Ok A ideia é essa Ok? Então a sugestão da redação É revisar Com vistas a transpor Para o nível de classificação correspondente Todos os cargos Que tenham similaridade De atividades e atribuições Obedecendo aos critérios Estabelecidas no inciso 2 Do artigo 5º da lei 11.091 Certo? Ok Para o nível acima de classificação Tá bom? O nível acima já está colocado aqui Podemos então Voltar ao texto Quantos são favoráveis A manutenção e inserção desse texto? Alguém é contrário? Alguma abstenção? Ok Então foi aprovado O texto vai ser inserido Conforme nós temos aqui no rascunho Vamos para a última aprovação Aqui no Nós encontramos aqui O 35 e o 36 Que a sugestão é para fazer Um só topo unidos dois E aí a redação sugerida é a seguinte Faz umbra e Sinazef Em conjunto Formem um grupo de trabalho Que elabore propostas Com o intuito de democratizar Os critérios Para a candidatura aos cargos Eletivos nas IFES Ok? Diante da sugestão Podemos já votar Alguém Ninguém tem Vamos votar então Quantos são favoráveis A alteração dessa Quer escrever aqui? Tudo bem Só um minutinho Obrigado Obrigado Só relevo agora que já está aqui digitado. Ok, vamos lá. 35, que seria a junção do 35 e 36. Recomendar que Fasubra e Sinazef, em conjunto, formem grupo de trabalho que elaborem propostas com o intuito de democratizar os critérios para candidaturas aos cargos eletivos das IFES. Concordamos com essa inclusão. Quantos são favoráveis? Por favor, levantem os crachás. Contrários? Alguma abstenção? Ok, a proposta foi aceita e será incluída. Nós, com isso, encerramos os trabalhos. Agradecemos a compreensão, a paciência de todos. Parabéns à mesa. A gente voltou aqui para fazer a moção de apoio dos institutos federais militares e chegou aqui o texto, só para a gente aprovar rapidinho. Na verdade, tem duas aqui, uma de repúdio e uma de apoio. A moção de repúdio é repudir as administrações centrais das IFES que não apoiam a participação de todos os membros da SIS nos fóruns nacionais e regionais e encontros para capacitação e discussão dos temas relativos ao PCC. Aprovamos essa moção. Quantos são favoráveis? Por favor, alguém é contrário a essa moção? Alguma abstenção? O que é aprovado vai ser incluída. A moção de apoio às IFES militares. O oitavo fórum apoia a democratização dos institutos federais militares, cobrando a garantia da instalação das comissões próprias de pessoal docente, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 12.772, sem a interpretação de criação de comissão análoga. Ok? Aprovamos essa moção. Quantos são favoráveis também? Por favor. Alguém é contrário? É uma abstenção? Não. Não. Falta só a moção do pessoal de enfermagem que está sendo ali redigida e aí depois a gente traz, se possível, para aprovação. Mas, por enquanto, a gente encerra então os trabalhos. Mais uma vez, obrigado a todos pela paciência, pela proteção. Tomar que nós possamos todos juntos crescer. Esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, agradecemos a comissão de elaboração da Carta de Vitória. E convidamos aqui em cima todos os outros membros desta comissão para serem agraciados como presente da organização desse evento, pelo belo trabalho que conduziram. A comissão entendeu por bem. Aí, parabenizá-los e agradecer de uma forma simbólica. Bom, só vamos solicitar aí o pendrive já com a carta atualizada, que a gente já vai proceder a impressão enquanto isso, para já depois fazer a entrega. Enquanto isso, a Alma Valéria Coelho, membro da CIS, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a Niciane Castro, do Instituto Federal do Espírito Santo, agraciam os membros dessa comissão de elaboração da Carta de Vitória, que concluiu seus trabalhos exatamente às 18 horas, conforme quase prometido aí, do dia 10 de setembro de 2014, conforme vai registrar agora.